Agora, bora falar de sucesso nas redes sociais? Ganhar dinheiro e conquistar uma boa estabilidade financeira é o sonho de praticamente todo mundo, não é mesmo? Nossa, é. Pois é. Um seleto grupo de jovens empreendedores brasileiros conseguiu descobrir a fórmula para o sucesso? Pois é. E agora você vai conhecer quem são os milionários do mundo digital e como eles alcançaram tanto sucesso em tão pouco tempo, né? Acompanhe a reportagem da Elane Cortes. Não é nada mais, nada menos que um grupo de jovens empreendedores que trabalham na internet e que tem resultados realmente expressivos acima da média que todas as outras pessoas do mercado. É o maior grupo de network hoje do marketing digital aqui no Brasil. Um encontro para conexões multimilionárias. Basta um clique para faturar. Pela janela do mundo, eles enxergam todas as possibilidades. Jovens empreendedores do mercado digital. Quem são e como funcionam essas mentes precoces e visionárias que parecem ter sido programadas para ganhar dinheiro sem perder tempo? Inicialmente você começa muito atarefado, trabalhando 14, 18 horas por dia, até como eu fazia lá atrás. Ficava algumas noites sem dormir e é absolutamente normal. Quase todo empresário começa assim, porque a única moeda que ele tem no bolso em troca é o tempo, não o dinheiro. Tiago Finch, 27 anos. Um mochileiro nômade que viajou o mundo com apenas um destino, ir cada vez mais longe. Eu empreendo desde os 12 anos de idade. Eu comecei com uma loja de games e, pelo que aquilo não traria a liberdade financeira que eu almejava, eu decidi investir minha carreira no mundo da internet. Ainda era no endereço da pacata João Monlevade, no interior de Minas Gerais. Eu recebi um e-mail e, ao abrir aquele e-mail, eu vi um norte-americano me mostrando toda a abundância que o digital poderia me proporcionar. Sem sequer dominar o inglês, Tiago procurou ajuda para traduzir conteúdos para a língua portuguesa. O meu raciocínio foi, nossa, se eu também tiver alguma coisa para ensinar, assim como ele, eu posso colocar no mesmo modelo online que ele fez e vender para milhares de pessoas. Ele revendeu tutoriais que não tinham direitos autorais sobre todo tipo de assunto para os brasileiros. Eu comecei a faturar com 19, 20 anos de idade, o equivalente a 15, 20 mil reais todos os meses, graças àquela minha escolha de... Para, para tudo. Eu sei que é chato te interromper, mas eu criei esse canal com o intuito de guiar pessoas na direção certa para a liberdade financeira usando a internet. Eu trago conteúdo apenas de quem vive do marketing digital raiz, assim como o Finch, o Caique, o Italo e muitos outros que fizeram fortunas com PLR. Também já fatura alguns dígitos por mês com PLR. E para continuar entregando conteúdos milionários para vocês, decidi disponibilizar diversas estruturas PLR já validadas e testadas, para você alterar como desejar. Para ter acesso é só clicar no link da descrição. Fechar a minha loja, sair do ensino médio, ficar focado em casa, estudando marketing digital e aplicando aquilo. Não demorou muito e aos 20 anos saiu de casa com uma mochila nas costas e uma câmera nas mãos. Lá na minha cidade eu não tinha pessoas com as quais eu poderia falar sobre isso. As quais eu comentava não me davam ouvidos. E só por me conectar com pessoas que falavam a mesma língua que eu, o marketing digital, a abundância, a possibilidade de você poder fazer viagens e aposentar os seus pais, o meu nível de energia subiu drasticamente. Era para ser apenas o registro de uma viagem que durou cerca de um ano e meio e virou um curso. Tiago faturou milhões em poucas horas ensinando como fazer marketing digital. Muitas pessoas se assustam com as idades que nós temos no marketing digital fazendo resultado. Todos esses jovens faturando às vezes múltiplos seis dígitos mais de 100 mil reais ou múltiplos sete dígitos mais de um milhão de reais. É realmente assustador. Ele queria mais do que um escritório em qualquer canto do planeta. Então eu me perguntei, quais outras pessoas ao redor do Brasil e do mundo trilharam o mesmo caminho? E foi assim que juntou outros como ele, no auge da chamada Idade de Ouro. Pelo menos uma vez por ano nós nos reunimos em algum canto do mundo, como por exemplo estou na Grécia agora, alguns dias atrás fizemos um encontro extraordinário, trocamos ideias, fizemos networking. Aos 23 anos, Tiago idealizou o maior encontro de jovens que faturam alto na internet. Todos são brasileiros. Eu nem consigo descrever a quantidade de conhecimento que eu adquiri, principalmente agora nesse último encontro da Grécia. Muitos preferem o anonimato, os donos do cifrão. Atualmente tenho 18 anos de idade, já faturei mais de 25 milhões através do mercado digital e possuo um dos maiores treinamentos também, focado especialmente nesse meu modelo de negócios aqui no Brasil. Iagor é um intermediador de resultados, a ponte entre o fornecedor e o consumidor final. Eu trabalho com vendas sem estoque. Eu tenho uma loja virtual na internet com centenas de produtos para vender, só que nenhum em estoque. Eu só trabalho com a intermediação de venda desses produtos. Quem entrega, quem tem o estoque deles é o meu fornecedor. E tem milhares de fornecedores para você escolher e foi esse modelo que me possibilitou fazer o meu primeiro milhão aos 16 anos de idade. Tenho uma loja virtual. Antes dos 35 milhões de produtos físicos que aparecem em uma vitrina estratégica, na própria internet, Iago era só um garoto. Eu vim de uma família de classe média baixa, o que levou a minha mãe a começar a trabalhar como faxineira diarista para pagar as contas de casa. E a gente foi lá, morava num barracão de dois quartos. 160 reais num cartão de crédito emprestado. Foi exatamente assim que ele começou. A partir dali, eu demorei pelo menos uns 10 meses sentado em frente ao PC, trabalhando muito, trabalhando duro, até começar a ter realmente resultados expressivos. Nessa época, eu aposentei a minha mãe, eu tirei ela da faxina e a gente se mudou para uma cobertura duplex. Uma mentalidade acima da média. Aprendizes aplicados que se debruçam sobre os algoritmos. Empresários que impressionam quem já passou dos 50. Eu me considero um eterno aprendiz, estou com 52 anos hoje. Conhecer esses jovens, tem jovem que fez o primeiro milhão com 16 anos. Isso é surreal para mim. Para prosperar na internet, eu tenho alguns princípios. O primeiro é estudar sempre. O IWO oferece educação digital em larga escala. Qualquer especialista que deseje vender um curso, pode ganhar uma sala de aula global com a ajuda dele. Eu conheci o mercado digital, que é onde eu atuo hoje há mais de 4 anos nisso. Eu conheci através de, basicamente, pesquisas minhas. Porque antes de eu começar nessa internet, basicamente ganhar dinheiro com isso, eu jogava muito videogame. Só que chegou um momento que jogar videogame não dava mais alegria, não era mais aquilo que eu gostava de fazer. Então eu comecei a me interessar pela programação. Num quarto em Sapiranga, no Rio Grande do Sul, região metropolitana de Porto Alegre, foram muitas horas para entender esse novo mundo. O meu trabalho é, basicamente, fazer campanhas de vendas em um curto período de tempo. Como ganhar dinheiro com a internet? Para eles, basta um Wi-Fi. São mais de 30 profissões diretamente ligadas ao digital que você pode trabalhar de qualquer lugar, quando quiser, e ainda receber uma renda dentro da sua casa mesmo. Então essa liberdade que o digital proporciona é muito legal e qualquer pessoa de qualquer idade pode ter, só tendo acesso à internet. Lucas tem 18 anos e já coleciona uma trajetória profissional de conquistas expressivas. Eu não comecei nesse mercado investindo muito dinheiro, eu não comecei com muito conhecimento, eu não comecei com muito apoio, tá? E não comecei sendo maior de idade. E comecei a empreender digitalmente desde os meus 15 anos de idade. Sem medo de errar. Foi assim que eles acertaram a fórmula do sucesso. A liberdade financeira que muitas vezes chega antes da maioridade. Eu acredito que a juventude é um tempo de construção, você vai estar se construindo como ser, você vai estar descobrindo as novas coisas da vida, se descobrindo como pessoa, se descobrindo como profissional. Eu acho que a juventude é o tempo certo para você conseguir assumir riscos e buscar recompensas por isso.